Boa noite, minhas amigas queridas, meus amigos, meus seguidores. Hoje eu vim trazer uma receita de chá de cebola, ou seja, casca da cebola. Ah, você conhece a cebola, né? Então, nós hoje vamos falar da casca da cebola. Você pode estar fazendo este chá de casca de cebola, tanto para tomar, como para usar para beleza. Mas antes de eu falar, quero dizer que o chá, como um todo, ele faz um bem enorme à saúde e à sua beleza, à estética. Mas antes de tudo, deixa seu like, seu comentário, diga se gostou, para que eu possa trazer muito mais vídeos para vocês. Ok? Então, tá bom. Vamos lá, então. Olha, como fazer o chá da casca da cebola? É, três cebolas médias, a casca. Você vai lavar as três cebolas médias para um litro de água. Você tira a casca da cebola, lava no escorredor, bem limpinho mesmo, a casca. Aí, depois, você coloca um litro de água para ferver. Quando estiver fervendo, você acrescenta a casca da cebola. Deixa ferver de cinco a dez minutos, aí desliga o fogo, deixa amornar, coa. Você pode estar tomando ou usando nos cabelos, na sua beleza em geral. Vou te ensinar. E também, amigo, você pode potencializar o chá com açadrão, canela em pau, cravo da índia e alecrim. Cebola roxa é muito melhor ainda, tem muitos mais benefícios ainda do que a cebola normal. Mas pode ser qualquer uma cebola, a que você tenha aí na sua casa e te acordo com o que você precisa. Se é para a beleza ou é para a saúde, por exemplo, o chá da casca da cebola, ela cura grifes, resfriados. Aquela pessoa que está com o gargão doendo, com o nariz estupido. Aí, para potencializar, você acrescenta o açafrão também. Porque o açafrão, e todos esses que eu falei aqui, é anti-inflamatório. O açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que temos. Ele serve para tudo. Então, você pode estar acrescentando isso aqui, que vai prevalecer o gosto do açafrão. Você pode estar colocando aluídeo de água, uma colher de açafrão. A canela, você pode estar colocando de uma a dois paus de canela para fazer junto com a caça da cebola. O cravo, você pode estar colocando uma colher de cravo. Então, é isso. E o que vocês fazem? Você espera ferver bastante, deixa ferver de 5 a 10 minutos. E aí, você desliga o fogo, deixa abafado. Quando anornar, você pode tomar ou, então, esfriar para passar aos cabelos. E é isso, minha amiga. Então, se você for fazer com cravo, canela e alecrim, Mulheres gravas, grávidas e hipertensão não pode tomar. Pessoas que têm hipertensão não podem tomar esse tipo de chá. Somente pessoas que têm uma saúde boa. Agora, se for o chá da caça da cebola ou da cebola, Com açafrão, aí sim, podem tomar normalmente. Eu acredito que não faz mal nenhum. Mas, pergunte ao seu médico para passar também. Faça fazendo teste no seu braço para ver se não tem alergia nenhum com esses tipos de coisas que eu estou ensinando. E aí, quando você vê que não tem alergia nenhum, que não tem problema nenhum de saúde, Que impede de estar tomando esse tipo de chá, Aí sim, você pode tomar. Mas, só pode tomar 3 xícaras por dia. E xícaras pequenas, xícaras de café. Não é um fogo, não. É xícara pequena. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. A caça da cebola, ela alisa o cabelo, junto com a canela, então, Ela alisa o cabelo, dá brilho, dá vida, ainda trata o couro cabeludo. Tirando qualquer tipo de fundos, essas coisas assim, doenças no couro cabeludo. Então, vai estar sarando e ficando o cabelo saudável e lindo e maravilhoso. E a canela faz bem para a pele também. Então, fica muito, muito lindo o cabelo, a pele e é ótimo colocar nisso. Então, é isso aí. Deixa muitos likes para eu saber se você está gostando. E deixa comentários, porque assim eu vou saber o que vocês estão gostando e o que vocês querem mais. Beijos no coração de vocês, fique com Deus e tchau!